Hoje em dia todo mundo gosta de iPhone, né? Todo mundo quer um iPhone, todo mundo quer levar um iPhone pra casa Imagina você levar um iPhone pra casa Com caixa de iPhone, carência de iPhone, acessório de iPhone E descobrir que não é um iPhone de verdade Que lá dentro tem um monte de peça De várias outras marcas Que não vai funcionar, por quê? Não vai ter o mesmo desempenho do iPhone Porque não é um iPhone Assim é a informação A gente compra a informação A gente recebe a informação pensando que é uma coisa E às vezes é outro Às vezes manipularam tudo aquilo Embalaram direitinho Colocaram os acessórios certos Pra te passar aquilo Pra te vender aquela ideia de iPhone E aí você descobre que não é um iPhone E pode ser bem tarde demais Até aí você pode ter destruído a vida de alguém Você pode ter acabado emocionalmente com a vida de alguém Ou financeiramente Ou com a carreira de alguém Já pensou nisso? Quando você compra de uma autorizada Você vai lá Existe seus direitos Você não tá com os cálculos direitinho Agora quando você compra de qualquer lugar Fica bem complicado, né? Quando você vai e compra Sabe naqueles aplicativos que falam? Quando você compra pela internet Aí vai buscar, sei lá Num ponto lá do metrô E leva pra casa Se lasca Chega em casa Depois que você vai usar Vê todas as funções Começa a dar defeito Aí você descobre Que o que você levou pra casa Não era um iPhone de verdade Que você caiu num golpe Isso tá acontecendo com a informação Isso tá acontecendo com a manipulação de coisas De fatos Tanto pra exaltar uma pessoa Quanto pra destruir uma pessoa E a gente cai mesmo Fica difícil Porque a gente vê Uma, duas, três, quatro vezes Com as mesmas legendas Com as mesmas intenções Os mesmos horários Você acaba vendo ali Você tá ali no Instagram Você vai vendo, vendo, vendo Uma hora aquilo entra na sua cabeça Aí você sente Ah, você já sente repúdio Raiva, ódio Você já quer comprar briga dos outros Enfim E sem saber Que por trás daquela aparência Por trás daquela caixa Por trás daquela coisa Muito bem vendida Muito bem apresentada Tudo aquilo esconde uma mentira Tudo aquilo esconde uma intenção Seja pra exaltar Ou seja pra destruir A vida ou a carreira de alguém Isso acontece Quando você coloca Só um lado da história Uma história muito bem preparada Elaborada Escolhe palavras Pra colocar a manchete São manchetes Bem interessantes Bem sugestivas E ainda induz Os comentários, né Deixa ali Que as pessoas Botem muita raiva Muito ódio Nos comentários E ainda se escondem Por trás daquela coisa De liberdade de expressão Que existe Que existe um limite De liberdade De expressão E falta de respeito Calúnia Difamação Enfim Stalking É tudo muito bem orquestrado Inteligente A maneira Que escrevem As manchetes As palavras usadas Falam algumas coisas Pra provocar Sua raiva O seu ódio Pra que você Continue o trabalho Sujo Nos comentários E é assim Que vocês Acabam Com a vida De alguém Que vocês Acabam Com a carreira De alguém Ou pelo menos Tentam Tem gente Que consegue Tem gente Que suporta E quem não Já passou Pra pensar A injustiça Que a gente Comete Quando a gente Se mete Quando a gente Se manifesta Quando a gente Dá força Pra esse tipo De coisa Que não é verdade Por dinheiro Por poder Porque Eles controlam Milhões De pessoas Aí eles Se sentem Muito poderosos E faturam Muito alto Com isso É um negócio Bem complicado Porque quem Paga Pra ser Exaltado Pra aparecer Ali Também Tá na mão Tem que ficar De bico calado Porque Tem a conversa Toda gravada E muitas vezes É até ameaçado E quem pagou Também Pra falar mal Do coleguinha Pra fazer inferno Na vida dos outros Também Tem que ficar ali Na mão Comendo na mão Por quê? Porque tem tudo Gravado Tem tudo ali Os prints E os prints O povo joga os prints Ai, ai, ai Quando você for odiar alguém Sentir raiva de alguém Chorar Desejar o mal de alguém Não que isso seja certo Mas que seja pelo seu motivo Que seja pela sua opinião Não Por algo que você leu Não por algo que construíram Pra destruir alguém Sentiram raiva Ódio Me xingaram Me ameaçaram Escreveram coisas Tão absurdas Que eu não consegui Nem mostrar aqui pra vocês Algumas coisas eu mostrei Mas era tudo tão pesado Que eu não tinha como Compartilhar com vocês Sem Ter feito Absolutamente Nada Tudo porque leram Um Dois Três Quatro lugares No mesmo dia Mas na mesma hora Com a mesma intenção Foram provocados Nunca postaram As minhas respostas E olha Aqui teve alguns Que me perguntaram Pelo direct E eu mandei algumas informações Sem provas Inclusive Nunca postaram Vou colocar o link De uma matéria Que eu achei bem interessante Que eu quero compartilhar Com vocês Pensem por vocês Tirem a conclusão De vocês Não permitam Que manipulem Os sentimentos E as emoções De vocês Isso eu tô falando Também É um ponto